Oi pessoas lindas, se você não me conhece, eu sou a Sol Marelinho e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa belezura que eu acabei de ler e acho que eu li bastante rápido. São... deixa eu ver quantas páginas que eu não me lembro. São 319 páginas e assim, eu quero contar pra vocês o que eu achei desse livro. Eu acho que eu esperava muita coisa desse livro, porque quando eu fiquei sabendo que ele ia ser lançado como filme, que não sei o que, na verdade que ia ser inspirado nesse livro, né, porque não tem nada a ver com livro, obviamente. Quanto que um filme tem a ver com um livro? Então eu li e eu quero contar pra vocês o que eu achei. Primeiramente... Ai, eu achei esse o livro mais dramático que eu já li na minha vida. Talvez seja pelo fato que eu não leio muitos livros dramáticos. Mas esse, pelo amor de Deus, o que que foi isso? Isso é muito, 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 muito dramático num nível assim que você chega numa parte do livro e você fica... Oh, minha filha, para de ser boba, para de ser... Ah, minha filha, pelo amor de Deus, vamos... Vamos melhorar, vamos, pelo amor de Deus. E a história dele é o seguinte. Tem uma menina chamada Lina. A mãe dela morre por causa de um câncer e ela faz um único pedido pra filha dela. Aí você pensa, ai, que pedido difícil, pedido. Filha, vai para a Itália para conhecer o seu pai. Só que, tipo assim, esse pai dela que ela vai conhecer, nunca, nunca, nunca entrou em contato com ela. Então ela vai pra casa desse pai dela. E aí, ele mora lá na Itália e tudo mais. E ela vai passar o verão lá. Aí, beleza. Aí que ela tá em Florença e tudo mais. Só que ela não tá se importando com isso, né? Porque, tipo assim, a mãe dela acabou de morrer e tudo mais. Então ela não tá muito ligando pelo fato de que ela tá em Florença. Ela não tá nem aí, né? Ela acabou de perder a mãe. Ela só quer voltar pra casa. Só quer voltar pros Estados Unidos, que é onde ela morava. Só que aí acontece um negócio. Ela recebe um diário de uma amiga desse pai dela, que é o diário da mãe dela. Que a mãe dela fez enquanto ela estudava na Itália. Explicando, a mãe dela foi pra Itália também. E ela passou um tempo estudando e morta. E a mãe dela fez um diário e diz que deixou esse diário, mandou esse diário por correio pra essa amiga do pai dela. Então ela recebe esse diário e aí ela começa a folhear. E lá nesse diário vai falando sobre alguns lugares, onde a mãe dela passou e tudo mais. Então ela vai lendo pouco a pouco. E ela conhece um carinha chamado Lorenzo. Eu não faço ideia como fala isso em italiano. Mas enfim, que ela chama de Ren. E eu também não sei como pode ser falado isso. Ou em italiano ou em inglês. Eu sei que é Ren. Eu li Ren. Ren. Que é Lorenzo. Aí ele leva ela em todos esses lugares em que eles precisam ir e tudo mais. Aí eles vão. Então... E aí, obviamente, né? Eles vão ter... Assim... Eu achei um saco eles terem colocado o romance por isso. Tipo assim, é um romance muito esquisito porque... Ai, eu não posso falar tanto spoiler, né? Ai, gente. Mas isso eu preciso falar. Mas é uma porcaria o romance deles. Tipo assim, é muito legal o fato de que eles têm a amizade deles e tudo mais. Mas o guri vai lá na casa dela buscar. Tipo assim... Ai, será que eu posso falar isso? Ai, mas... Ah, enfim. Daí, todas as vezes que ela lê no diário um lugar que ela precisa encontrar... Um lugar que a mãe dela passou. Ela chama esse amigo dela e eles vão lá visitar e tudo mais. Só que enquanto ela tá vendo esse diário, tipo as coisas do diário, ela... Tipo assim, ela tá descobrindo uma vida completamente diferente do que a mãe dela falou pra ela. Tipo, são coisas completamente misteriosas e novas. E ela vai aprendendo no diário. Só que eu acho que a coisa que mais... Ai, carro. Vai embora. Só que eu acho que a coisa que mais me estressou nesse livro foi o fato dela agir como se ela estivesse sem esse diário, sabe? Tipo assim, ela lia... Ela lia, ó... Sei lá... É... Quatro folhas do diário. E ficava fazendo drama. E ia tentar... Ia tentar saber das coisas sem ler o resto do diário. E isso foi o livro inteiro. E eu ficava... Meu Deus, menina, se resolve da cabeça. Para de ser idiota. Mas aí... Aí foi assim praticamente o livro inteiro. Ela lia uma parte. Daí ela chamava o amigo dela. Ah, vamos pra outro lugar? O Lorenzo. Ah, vamos lá pra outro lugar, Lorenzo. Aí eles iam pra esse tal lugar e... Ai, que drama, ai, que drama. Aí depois lia mais uma parte do diário. Mas enfim, eu não tenho como entender a dor de perder uma mãe. Assim, no caso, a história dela vai de mãe. Ela fica desorientada da vida enquanto o diário da mãe. Enfim, ela devia estar muito desolada e tudo mais, né? Ela fica... Ai, eu não quero terminar esse diário. Porque se eu terminar esse diário, é como se eu tivesse afindado todas as coisas que eu poderia ter da minha mãe. Que é, tipo, como se ela tivesse finalizado todo o contato com a mãe dela se ela terminasse de ler o diário. Entendeu? Porque era a última coisa que ela tinha da mãe dela. Então, eu até entendo. Mas é muito chato. Eu achei muito chato isso do livro. E outra coisa que eu achei... Essa coisa eu achei muito legal porque... O livro te leva por Florença e tudo mais. E você fica muito encantado, né? Com a Itália e tudo mais. E os pontos que eles passavam, eu sempre pesquisava e tudo mais. Ficava... Oh my God! Que história bonita! Porque... Itália é muito bonita. Ai... E a minha leitura... Ah... Eu não gostei. Há uma coisa que eu gostei muito dele. Foi que... É bem espaçado, olha. Ele é bem espaçado. E ele tem coraçõezinhos. Eu achei isso tão legal. Corações. Enfim. Ai, ele é super espaçado. Olha o tanto de espaço que tem entre as letras. É maravilhoso. É um sonho perfeito. Muito legal. E esse, assim... E eu também gostei dos diálogos serem bem distantes. Eu gostei desse espaçamento super espaçado. Achei muito legal. Que é um livro pra você ler... Ah... Ah, quando você tiver de bem com a vida mesmo. Assim... Não é uma coisa que te prende do começo ao fim. Pelo menos não mesmo. Não me prendi do começo ao fim. Tipo, eu conseguia parar normalmente sem ficar chorando, me lamentando pela vida. Por eu ter que parar um pouco de ler. Pra poder viver. Mas... Ah... Se você tiver de bem com a vida, assim... Sem estresse também. Dá pra parar pra ler. E... E é isso. E hoje é engraçado que quando eu fui comprar esse livro aqui, que eu tava louca pra comprar esse livro porque só se falava nesse livro. Eu comprei na minha e now. E assim, eu gastei uma fortuna, né? Por quê? Porque eu sou idiota. E eu pensei que esse livro, e mais os outros, que é um... Esse aqui é um box de amor. Amor e sorte. Amor e azeitona. Amor e livros. Eu pensei que fosse uma continuação. Então, quando eu vi, tipo, finalizando a história aqui, chegando cada vez no final, e a história se finalizando cada vez mais e mais, eu fui pensando, agora vai contar o quê no próximo livro? Então, se você for comprar esse livro, não compra o box pensando que é a mesma história do amor gelado. Por que não é a mesma história? Não faça a mesma burrice do que eu. Pesquise antes de gastar o seu precioso dinheirinho, por favor. Mas é isso que eu tenho que falar sobre esse livro. Leiam. É muito bonitinho. Ele é muito lindo. Muito maravilhoso. Olha esses corações. É maravilhoso. Então, só isso que eu tenho que falar. Obrigada por você ter assistido até aqui. Muito obrigada mesmo. E não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo, se você já leu esse livro, se você vai ler esse livro, o que você achou desse livro. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para você acompanhar os outros videozinhos. Te vejo na próxima. Um beijo na boca. Tchau. Tchau.